Veja as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais Uma moradora de Itamaraty, distrito de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha vai receber 4 mil reais por danos morais da Copasa Ela bebeu água contaminada fornecida pela empresa A mulher conta que a água apresentava odor, cor e cheiro desagradáveis O fato ocorreu após um longo período de estiagem na região A Copasa recorreu afirmando que a água estava apropriada para o consumo Porém, um laudo feito pelo Instituto Estadual de Florestas concluiu que houve contaminação Em Montes Claros, uma consumidora vai ser indenizada pelo Banco Bradesco em mais de 14 mil reais Ela foi vítima de estelionato ao realizar uma compra online A mulher contou que comprou materiais de ferragem pela internet e recebeu por e-mail dois boletos do Banco Bradesco Porém, após realizar o pagamento, as mercadorias não foram entregues pois os boletos eram falsos Para a Justiça, cabe ao Banco adotar medidas que evitem a exposição do cliente a fraudes o que não aconteceu nesse caso Por isso, a instituição deve ser responsabilizada Música Música Música